Fala aí meus amigos como é que vocês estão tudo na paz maravilha olha só tô fazendo aqui um um site novo tá é onde a gente coloca essa verificação de idade tá ok então é eu fiz aqui essa configuração para um site aqui que como que é um site sobre cerveja então precisa ter aqui a verificação ok olha só ficou no formato aqui bacana a gente coloca o logo aqui a gente é possível colocar o logo editar aqui esses textos aqui tá editar o botão bom então é bem bacana por ser um modo frio aqui é bem bacana tá então se clicar aqui no caso sou menor de 18 aí aparece uma mensagem aqui você não tem idade suficiente para este conteúdo a essa mensagem você pode customizar também é ou você pode criar uma página com outras informações e quando clica aqui é direcionado para a página que você criou e agora se vir aqui tenho mais de 18 aí sim a gente consegue navegar no site e fica configurado para gravar por por 30 dias ou você pode colocar menos aí para cada entrada e que que for feito vamos ver aqui como que a gente faz isso e é só eu vou deixar aqui na descrição este este link aqui desse site tá tem que fazer um cadastro cadastro e eu já tô aqui logado então é bem simples para fazer o cadastro é tem a versão paga né a gente vai usar aqui na versão gratuita aqui para demonstrar então você vindo aqui nessa parte de formulários vai abrir esse 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 campo aqui ó a gente vai procurar aqui pelo que ó só procurar aqui por essa esse símbolo aqui de 18 mais aqui ó verificação de idade tá então eu já tenho um criado aqui a gente vai criar outro do zero aqui para demonstrar então é só clicar aqui no criar olha aí olha aí então ele vai abrir assim tá no painel é tem alguns modelos modelo que eu usei foi esse então você pode escolher aí o modelo que você achar mais interessante tá bom então tem alguns modelos aqui ó vem aqui no padrão mesmo tá então aqui a gente pode colocar um um nome aqui para o trabalho então eu vou colocar aqui aplicar e depois de aplicar aqui então aqui continuar com este modelo aqui nesse botão aqui embaixo aqui do lado esquerdo tá então aqui a gente vai vir para as configurações então aqui a idade mínima vai ser de 18 aí aqui o primeiro botão a pode colocar como para preencher a data ou até traduzir aqui para você ver aí ó a data de nascimento vou deixar assim igual que eu tinha feito aqui a parte do lembrar visitantes durante 30 dias e aí ação para menores aqui ó então aqui você pode colocar uma url aqui de uma página que você criar ou mostrar mensagem uma mensagem tá então essa é a mensagem que a gente vai que a gente vai deixar tá então volto aqui onde exibir todas as páginas você pode colocar num em alguma específica e tal então é isso aqui e aqui ó e aqui a gente vai traduzir aqui já já a essas partes aqui ó então aqui ó já deixei assim ó bem vindo ao nosso site ó por favor sua identidade para entrar ok ou melhor assim ó então por favor verifique sua verifique sua identidade para entrar bom então aí vai aparecer aqui ó tenho mais de 18 e tem aqui eu sou menor de 18 tá então aqui é também é ao entrar nesse site você concorda com os termos e uso e uso e política de privacidade aqui a gente pode enviar um logo pegar um logo aqui ó ó vai fazer o upload dele e já aparece a logo da empresa aqui ó ok agora vou vir aqui ó em estilo e aqui a gente tem umas opções aqui ó é no canto aqui no centro já deixou no centro aqui também ele totalmente quadrado ou arredondado ó e aí essa parte azul aqui que a gente vai vou mudar aqui ó vou mudar aqui a cor então aqui ó já alterei aqui então a cor você vai ver aí qual que é o pontone aí da cor que você quer usar aqui esse texto da lateral também que tava assim azul só colocar aqui pro preto pra ficar assim então aqui você pode mudar a fonte também se você quiser aumentar a fonte aqui ó então aqui ó e beleza então feito isso tá configurado configurado vou aplicar aqui e salvar e pronto uma vez que salvou ele te dá a opção aqui para você copiar aqui que é esse código que a gente vai colocar no elemento a se fechou vai estar aqui então você pode clicar aqui em adicionar ao site vai abrir aqui novamente então você vai copiar aqui vou vir aqui no elemento vir aqui no final é a gente pode já pegar aqui direto html e já jogar aqui e pronto ele já carregou aqui ó e já carregou aqui embaixo e agora aqui dentro eu já vou colar aquele código e aí ó já tá aparecendo aqui eu vou salvar e aí para testar aqui vou colocar numa página anônimo e aí ó bacana pronto botão já tá aqui então se eu clicar aqui já aparece aquela mensagem que a botou tá vendo e se eu clicar aqui tenho mais de 18 aí sim eu consigo acessar o site tá ok então é isso aí ó tentei fazer de forma rápido aí e e prático aí para entender como que funciona esse plugin aqui se essa configuração aqui ok então é isso se não é inscrito se inscreva no canal para dar essa conta fortalecida para a gente aí fico por aqui fiquem com deus um abraço